Oi, Adão! Essa é pra você, meu amigo! Espero que você esteja bem! E bem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar Tem verso, se fala e canta, o mal se expanda e a gente é feliz O mundo da rima se troca, eu sempre dei prova das coisas que vi